Música Vai, vamos Começou Ai, papai Que delícia, cabelão, cabelão Eita O Tio Nani já deu aquela Beijada na bala do adversário Troquei Ave Maria Lãozinho virou e falou Luca, receba E já tá caindo todo mundo Tio Nani, só o Ramelo, pegou o Pixel Pode dar dano aqui, hein Pode derrubar mais um Nossa, não acertou, conseguiram se esconder na frestinha do gel E do osso Temos um 3x2, sacola, segue no chão Kaique, o Luca foi invadir E o Dan já foi pro chão, Tio Nani muito chato Insuportável Tio Nani Com essa águia do deserto Impressionante como joga bem, né, cabelão? Com certeza E vai se complicando nesse primeiro round a tropa, né Porque só sobrou o Kaique pra poder contar a história do massacre E o Tio Nani sabe onde ele tá Tá só marotando, vamos ver se vai conseguir buscar esse round, Samukão Vamos lá, vamos lá Kaique, a lenda Vamos ver o que que ele apronta Coisa tá boa aqui, hein Entrou o Spotami Tu pegou de cima Garantido abate 1x0 pra Los Grandes Los Grandes começa com o pé direito aqui, hein Vamos lá Ou a gente zica ou a gente acerta 8x80, hein, meus amigos e amigas É, vamos ver como é que vai ser nesse segundo round aqui Porque tá complicando pra tropa aí E depois de ter perdido a primeira partida Acho que pesa um pouco ali No pensamento dos jogadores Bate aquele baque Caramba, a gente pode perder Vamos ver se vai dar certo Não sei, vamos buscar Então não sei como é que tá a confiança da tropa agora Mas precisa respirar E tentar ali dar o seu melhor Pra poder bater de frente com a Luz Grandes Pra ver se consegue buscar aí essa diferença Né, Samukão Porque se perder dois confrontos consecutivos Aí, meu parceiro, vai ser difícil de buscar É, aí a gente que lute Porque o negócio vai ficar diferenciado Sacola na telinha Vamos lá, galera Luca Só esperando Luca com a sua vector É uma só, mas é uma vector Gostei Vamos lá Não paramos Mito Complex Leozinho Tentando chamar atenção ali Tentando dar um salve Sacola Todo mundo Vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima que eu quero ver Two Nine Essa lenda lendária maravilhosa De um lado, tropa Do outro, Los Grandes Um duelo maravilhoso de acompanhar E o bicho tá pegando Tivemos highlight Por enquanto, destaque total Prometo, já começou Essa segunda partida Cabelão já no top frag Dois abaixo pra ele É, e ó Tá encurtando a trocação agora Com grandes possibilidades E tentar bater de frente ali Contra o Luca, né Que tá ali dentro do containerzinho Só marotando Vamos ver se vai dar certo O gás tá fechando Obrigando os jogadores a se reposicionarem Samukão É E o detalhe aqui é o seguinte Os jogadores agora não estão trocando Agora o Dan tomou um salve Tomou um salve do Two Nine 88 de HP Você viu isso? Aham E o Mito com o Dual Vector Agora o Luca se deu um salve Aí, vamos ver Mito fazendo esse front line Ele não deixando a galera avançar Pela meiota Já explotou Já cravou Falou Tá marcado Tá marcado Sacola Derrubou o Two Nine, hein Ih Caiu onde não tem como salvar Já temos um 4x3 Time da tropa agora na vantagem Já buscando empate Luca Trocando com o Mito Chamando bastante atenção Leozinho Esse complexo vai correndo O negócio tá meio tenso Mito tomou Aciona a lock Tá se curando Vai dar tempo, menino É frio, hein Haja frieza pra fazer isso Sacola, Leozinho Temos um 3x2 Los Grandes vai sucumbindo Leozinho, Leozinho, Leozinho O Mito derrubou mais um 2 contra 2 Kaique e Sacola Nossa, olha isso Todo mundo Só o Ramelo Ô, Mito Nossa Que isso Ô, monstro Ô, alguém aí Alguém aí, ô produção Esse moleque aí Tomou alguma coisa diferenciada aí, hein É, tá jogando Brincadeiras à parte, galera Ele tá jogando muito Cabelão, James O que é esse moleque, Mito Um monstro Ele é ignorante, Samucão Ele é ignorante Não dá Não tá fugindo da faixa Tá arrebentando Passando o carro do leite Moleque diferenciado Jogando muito Pelo amor de Deus E vamos lá Complex 2-9 Mito na telinha Jás com 5 abates Tá bom pra você, Cabelão? 3 abates num round E 2 no outro Ele fala assim Irregularidade? Você é diferenciado? É, o Mito é tipo um jogador Que, assim como eu e você Carregamos os nossos times, entendeu? Brincadeira Brincadeira, galera Nada a ver O Mito, pessoal Ele é um jogador novo Revelação aí Né? Não sei onde Jota e Los Grandes O encontrou Porém, eu achado Realmente Veio pra somar Veio pra completar E é um moleque Que todo mundo tá sabendo Que é focado Tá treinando Tá curtindo Tá vivendo o game E vestindo a camisa Da Los Grandes aí Com total Doutrinação Elizin Vamos lá É Mito Complex Tonight E Leozin Do outro lado Kaique Eu falei Elizin Misturei, né? Desculpa, galera Me perdoe É Leozin Dona Disney Dan, Kaique Luca e Sacola Vamos ver Confronto começando Mito Leozin já derrubou O primeiro Vamos embora Sacola Já deu troco Todo mundo ali do lado O Mito já pegou Do Alvec Sobe no gel Que é curar Nossa senhora Pulou, morreu Pulou, morreu Mas vem o Luca Vem em mim Tonight Dan, o duelo final Será que o Dan Vai conseguir salvar o Sacola O Tonight Tá sozinho lá em cima O bicho tá pegando Cabelão, cabelão 2x0 A Los Grandes Pode tomar o seu primeiro round agora Ih, rapaz Será que vai pegar Ó, o Sacola chegando Foi Ô, Sacola Lava melhor 2x1 Não abre 3x0 Já busca a tropa Impressionante, cabelão Ó, nenhum momento Né, 3 rounds de vantagem Exatamente, hein Exatamente Ainda dá pra poder buscar A gente tá vendo ali Uma regularidade grande ali Vindo da Los Grandes Mas é aquilo A tropa também é uma equipe Muito forte E olha só Represina a tela aí Pra poder mostrar Aquele highlight Da outra partida Desculpa Do outro confronto Do outro round Que o Mito fez, né Derrubou o primeiro Derrubou o segundo ali No rajadão E aí só ficou faltando O último ali Né, Samu Com o meninão Tem um jumpzinho Arrebentando o Sacola Que jogada sensacional Vamos lá E aí esse é do round anterior Do round anterior também Vamos lá O bom que esse mapa aí É Playground Cabelo, onde você Estratégicamente gosta De ficar nesse mapinha? Na meiota No meio ali mesmo No top O tal leozinho ali, ó É, o tal leozinho ali, ó Só marotando É, eu como sou um louco Que joga na controle total Só uso flanco Pelo lateralzinha E torcer pra alguém Não chegar perto, né? É Você de longe é ignorante Nossa, que pedrada Eita, Kaique Foi dois Foram dois Não vai ter cover, hein? Já era o Kaique Falou Ah, que coisa deliciosa Dois pro chão A tropa pode garantir o empate 4x2 agora Na vantagem total O Mito com a Double Vector Vai ter que brilhar O leozinho tá ali do lado O Kaique garante Confirma os abates Nem sequer tomou dano O Mito já tomou Tá com 70 de HP Vai pro corre-corre total O Dan já deitou mais um A tropa vem pro empate Cabelão Não tem como fugir Um abraço Eita 2x2 no placar No negócio Tá demais, Cabelão James Pegando fogo Sabucão Empate no placar A tropa tá buscando Tá jogando demais Dan já com 4 abates Sacola já com 3 Na busca aí De tentar aí Vencer esse confronto direto Contra Los Grandes A gente tá vendo aí Um confronto literalmente De gigante, Sabucão Dois times sensacionais E que jogo Que tarde maravilhosa Aqui na NFL Ultimate É, e o Mito Vou falar pra você, viu? Vamos lá, vamos lá Agora a tropa já tá puxando o freio, né? Porque estávamos no 2x0 2x1 A tropa buscou E agora buscou o empate Logo na sequência Vamos ver o que eles aprontam Porque temos Leozinho 2x9 Complex E Mito Contra Dan Kaique, Luca e Sacola Segue tudo aberto 2x2 no placar E vamos lá Kaique E do ladinho no Luca, hein? Coisa tá boa Coisa tá boa Vamos lá E Mito caiu Luca garantiu a bate E o duelo contra o duelo Mandou o placar Mandou tiramba Só pegar as costinhas E caiu Round da Los Grandes 3x2 Cabelão, cabelão O que foi isso? É, meu parceiro Agressividade total Complexo Um monstro jogando ali De carabina E aquilo, né? Não consegue Quando não consegue acertar o Kappa Acerta ali 52 72 de dano Que é muito chato Carabina Não tem jeito Na mão do Complexo Tá se mostrando diferenciado E na mão do Kaique também Que fez double kill Na partida passada O monstro O Lusca lá no Twitter Lá, Samucão O Lusca mandou Quem é tropa Luca Perto do Eumito Não é Halloween Mas a Leida tá distribuindo bala Nossa Diferenciado Eita Vamos lá aí Complexo Vou falar pra você, viu? Tá chato Kaique já foi pro chão Los Grandes Começa a competir Kaique já tá de volta A partida A este round E vamos lá 4x3 Tudo na cama O pessoal tá esperando O posicionamento da galera Tá de boa Temos aí Na câmara Cabelão Oi, tô aqui Já visitou uma câmara? Não, nunca fui É isso, então É isso Mito Na telinha Olha onde o Tchun Ave Maria Momento preguicinha Detectado Tchunayne ia tomar um tiro No tornozelo ali O Luca já viu Vamos ver Nossa Mito O Dan vai sucumbir O Mito vai engatar a segunda Aqui pela direita Vai avançar Vai Doutrina Chamando mais O Capo Kaique derrubando Já caiu Complexo e Leozinho Cada um levando o seu Só sobrou o Luca A Los Grandes Vem pro 4 a 2 Impressionante Segura Em esse time Mito Complexo Ave Maria 4 a 2 no placar Abre dois rounds Novamente Cabelão É meu parceiro Agora tá complicado A gente tá vendo ali Que a Los Grandes Tá gostando do joguinho Tá indo pra cima Jogando demais A tropa tentou ali Talvez uma isca Com sacola Indo um pouco mais avançado E tava ali Marcando ali O Luca né Esperando que o jogador Desce a cara Mas não funcionou É o Mito aí Literalmente se mostrando Um monstro Que tá jogando demais Samucão Vamos ver agora Aqui nas ruínas Como é que vai ser Essa movimentação Se vai dar certo Vamos lá Luca Sacola Dan e Kaique Mito na telinha Agressivou hein Agressivou Vai esperar a novela Cantar aqui hein Olha aí a frieza Já foi o primeiro Ah que isso Ave Maria Já foi o primeiro Vai tentar oprimir Vai finalizar Não tem o que fazer O Kaique já se despede Desse round O Mito tá com 7 abates O Mito não tá jogando demais Já foi mais um Aí não dá né Aí não dá Aí não dá 4x2 Luca tudo com você Tentou acertar Subir aquele capa Segue ali com 30 Tá de HP O bicho tá pegando Sacola Vindo por cima Luca e sacola Sacola e Luca E agora hein Camelão James E agora meu querido Segura na mão de Deus E vai meu parceiro Fé em Deus E nas coisas da favela Samucão Vamos lá Luca Avança em gato Segunda que eu quero ver Mito foi Garantindo mais uma Um confronto É Confronto individual Confronto individual né Um contra um né Separado aqui Levou melhor E agora só sobrou Luca Num 3x1 Leozinho Tá brilhando Luca deu muito dano Mas tomou nas costas 5x2 E agora sim Temos uma equipe 3 rounds na vantagem Los Grandes voando Cabelão É a primeira vez Que a gente tá vendo Esse confronto aqui Abrir 3 rounds consecutivos Ali na verdade De diferença No nosso placar geral E aquilo Tá cada vez mais Se concretizando A regularidade Que a Los Grandes Tá entregando Jogando demais Samucão e a tropa Agora precisa tomar cuidado Não pode deixar Não pode entregar De bandeja assim Essa Invencibilidade Que tava tendo né Depois do confronto Contra a B4 Vamos ver agora Nesse próximo mapa Como é que vai ser Se vai conseguir pelo menos Segurar aí Tá tendo dificuldades Agora no confronto direto Samucão É e o Mito Já tá bem pixelado Pixelado 5 a 2 E a princípio Los Grandes Vai dando Um show Pra cima da tropa Nossa O Kaique tomou uma pedrada Já foi pro chão né Complex Agindo ali Com mais tranquilidade Jogando nas costas E olha aí Vamos ver O que o Dan vai aprontar Se alguém consegue salvá-lo Complex Tentando chamar atenção Beleza Vai pro lado Vai pro outro Nada acontece Ele tá ali Sacola Logo à direita dele Obviamente que ele não sabe Só a gente que tá assistindo aqui Luca Não vai vai que tá na mão E é sinônimo de estrago Mas vamos ver o que ele aponta agora Porque lá vem O duelo Nesse oitavo round Da segunda partida Começou Na 2x9 2x9 Vai pra cima meu querido Kaique e o Luca em sacola Vê papai O Luca tá no corre-corre Pode pegar de ladinho Expontou e caiu Nossa O Mito ainda levou Ficou com 10 de HP Kaique tá tudo com você O complexo derrubou E ave papai A doutrinação tá acontecendo O Mito está Um monstro de novo 11 abates pra eles Camelão 6x2 E temos um ponto da partida 6x2 Muitos pontos da partida Na mão de Los Grandes Ave papai Não tem jeito Samucão Mito Jogador diferenciado Que revelação sensacional Se mostrando aí Realmente um jogador caro Você vira o confronto direto Ali contra o Luca O Luca tinha arrajado Ele demais Ele ficou com muito pouco HP Conseguiu virar Arrebentando E ainda no fim das contas Conseguiu garantir O último abate pra cima do Kaique Que jogador regular Que jogador diferenciado Samucão Monstro Um monstro E ó Já sobrou Subiu o capa aí Los Grandes Botar o 7x2 no placar A situação vai ser um pouco delicada Né molecada Vai ser um pouco diferenciada Vamos lá Ave Ziquei Zico Zico Sacola Luca e Dan Los Grandes ali Vamos Ave Ave Maria O complexo tá chato também Tá Monstro E ainda Vai salvar o Mito ainda Frieza funcionando Los Grandes Já vantagem numérica Sacola Vamos ver se alguém consegue salvá-lo Não Não vai conseguir não Completamente isolado Cabelão Cabelão 3x2 E a Los Grandes Está por um fio Pra fechar essa segunda partida Num bom simbólico Num doutrinador 7x2 É meu parceiro Ih o Dan caiu Olha só o Luca Ih rapaz Mais uma pedrada do complexo Mais uma Menino tá brabo hein Menino tá doutrinando Tá brilhando Muita calma Cabelão Opa Aproveitando aí que Temos a situação de 3x1 Coisa que você tá acostumado Em seus aí 14 campeonatos 14 vitórias Do campeonato aí Do Ou é Do Da zona leste de São Paulo Chama Zé L No 3x1 Qual que é a sua missão Qual que você faria É só ganhar Matar os três Que aí você faz o buia né Beleza Derrubou o primeiro Foi o primeiro Mas já tomou um salve Vai se protegendo Luca Tá bem demais Nossa papai Um abraço Põe na conta Complex Olha o dano do complexo Impressionante Quase 5k O Mito de novo Destaque da equipe Da Los Grandes Com 11